Oi, Miriam! Na dica de make de hoje a gente vai falar sobre pele negra, manchas na pele e rosto mais gordinho. E eu vou explorar também o tema afro. Cabelos afro, se pode luzes, qual o corte mais legal, que produto usar. Não percam, ok? Oi, gente! Hoje eu tô aqui com a Bia. E como vocês podem ver, ela tem a pele negra, tem várias manchinhas e tem o rosto mais cheinho. Então essas são algumas dificuldades que várias pessoas enfrentam por aí e hoje eu vou tentar ajudar vocês com isso. Vamos lá? Primeiro a gente vai começar escondendo essas manchinhas. Muito se falava de corretivo colorido. Hoje, pra você usar em casa, existem corretivos que eles são mais pesadinhos, então não tem necessidade do corretivo colorido. Hoje eu vou usar um que é pro tom da pele da Bia e eu vou passar ele antes da base, pra gente conseguir esconder essas manchas. Quem assistiu os outros episódios viu que a gente tem que testar a cor da base aqui. Eu já testei a da Bia e agora eu vou dar continuidade ao preparo da pele dela. Com um pó mais escuro que a tonalidade da pele, a gente vai fazer os contornos. O primeiro contorno que eu vou fazer é aqui na bochecha. A gente vai pegar desse pedacinho aqui da orelha e vai descer a uns dois ou três dedos da boca. Um outro truque pra gente deixar o rosto mais definido é contornar a mandíbula também, dessa forma. Make finalizada, o olho que a gente fez nela, ele transita muito bem entre o dia e a noite. A boca é opcional, se você não gosta dessa boca mais escura, é só optar por um batom um pouco mais claro. Bom, dona Lena, hoje a gente vai fazer uma máscara facial. Essa máscara, ela contém ácido hialurônico, ela vai harmonizar a tonalidade da sua pele, vai dar uma preenchida nas linhas de expressões mais finas, vai deixar o rosto da senhora bem legal, tá? Bom, pessoal, a gente tem aqui a Bia, que é a nossa recepcionista de cabelos afro, que é uma coisa que eu acho bárbara. Pouca gente explora o cabelo que tem, as pessoas têm uma tendência a alisar e você perde a bossa, você perde a identidade. Então, o que nós vamos fazer no cabelo da Bia? A gente vai dar um formato um pouco mais bonito, um pouco mais arrojado, ela tá com o cabelo meio arredondado e o rosto dela já é arredondado. Então, a gente vai quebrar um pouco essa forma, dando algumas tesouradas estratégicas. Aqui a gente tá finalizando o cabelo da Bia. Mudamos o formato do corte dela, usamos um produto protetor térmico pra que a gente pudesse usar esse aparelho, que é o difusor, ideal pra secar cabelos com cacho, cabelo afro, porque ele não desmonta o cacho. Ele vai te dar uma valorização. Pra finalizar, a gente passa um spray de brilho, porque o cabelo afro, normalmente, ele revela pouco brilho, porque ele não tem o reflexo da luz e sombra, como acontece com o cabelo liso. Quando você escove um cabelo e você vê aquele brilho enorme, é porque ele tem o reflexo de um espelho. E o cabelo cacheado, não. As ondas dele fazem um trabalho de luz, sombra, luz, sombra, luz, sombra. Por isso, ele revela menos brilho, não quer dizer que ele não tenha brilho. Não deixem nunca de manter o cabelo afro, cacheado, super hidratado. É o diferencial deles. Lavem sempre no período da manhã e apliquem um ativador de cacho pra valorizar o seu cacho, tá? Sempre apertando, nunca esfregando, sempre na direção da fibra, porque aí você vai manter a saúde do seu fio. Mais uma dica é manter o corte regularmente. E pra aquelas que não curtem esse look, hoje existe na indústria produtos à base de ácidos rejuvenescedores que controlam o frizz e o volume. Então você pode ter esse cacho um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais manso, sem efeito de umidade, como o dia de hoje tá, ok? Qualquer coisa, gente, é só dar uma ligadinha aqui, fazer a sua consultoria personalizada e todas as dicas serão passadas pra vocês. Beijinho! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus